Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Deixa eu só selecionar aqui o que eu preciso. Aê, agora sim. Nesse vídeo, pessoal, eu gostaria de estar vendo junto de vocês uma boss fight, acredito que seja completa, em Final Fantasy XVI. Jogo que está para sair daqui... 16 dias, se pá. Né, eu acho. Acho que é isso aí. Enfim, Final Fantasy vai sair no final desse mês, né? E é um dos jogos mais hypados pela comunidade do game, como também quem está de fora. E eu digo isso porque eu estou de fora e eu, particularmente, estou hypadaço para esse game, mais do que muitas coisas que eu vi esse ano. Eu sempre comento que Final Fantasy XVI... Eu não sou fã, não sou fã. Entendo quase que nada de Final Fantasy. Não acompanho, não jogo os games. Mas a pegada desse aqui me prendeu, né? E por isso a gente está acompanhando tudo quanto é coisa a gente está fazendo react, está trazendo no canal, tal. Porque está chegando e esse eu quero jogar com vocês. Se vai ser bom ou não, eu não sei. Aparentemente vai. Todavia, quando a gente estiver com o game em mãos, a gente vai fazer análise, tudo bonitinho aqui para vocês. Então vamos dar uma olhada. Esse vídeo, originalmente, ele é da IGN, tá? Eu vou deixar o link do vídeo dos caras na descrição para que vocês possam lá prestigiar também. Mas nós vamos estar vendo aqui juntos, né? Pela primeira vez. No meu caso, é a primeira vez. Não sei se você já viu ou não. Mas bora lá ver essa boss fight. Não sei em que momento do jogo isso aqui vai estar acontecendo, vai estar rolando. Mas bora lá, mano. Deixa eu ver. Eu acho que já está num volume legal. Vamos lá. Flama líquida é o nome do inimigo. O que é isso? É uma esquiva esse, tipo, esse dashzinho que ele... Ah lá, o que é isso aí? Lembrando que ele sempre está trocando ali no L2 o estilo dos golpes, né? Ó, agora ele está usando o golpe de raio. Cara, isso aqui deve ser uma esquiva. Ó isso aí, ó. Trocou pra fogo na Penix lá, né? Agora ele está usando os golpes da Mulher Pássaro lá verde. Estunou. E aí, ó. O que é isso? Eu não vou levar muito tempo. É, é esquiva mesmo. Esquisitinha essa esquiva aí, né? É, é esquiva mesmo. Se bem que Final Fantasy é assim, né? A vida não come mesmo. Olha lá, o golpe da mulher é pássaro lá, azul não é verde. Nossa vida! Opa, stunou! Tipo um ultra, né? Isso aí. É, agora comeu um pouco mais a vida do maluco. Mano, as variações mudando, cara. Legal. Que isso, mano? Caraca, que isso? Nossa, meu irmão. Sai, 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 sai daí, sai daí, cara. Isso é básico, sai daí. Mas stunou também. O bagulho se transforma em tipo um tigre, um dragão e nesse humanoide. Puxou. Ele tá gastando aquela barrinha dele lá. Tá vendo aqui, galera? Esse fogo que ele invocou aqui, ó, tá gastando essa barrinha aqui em cima, ó. Na hora que ele invocou esse fogo, esse poder aqui, estourou e começou a comer, ó. Essa aqui é uma barrinha separada. Também não faço ideia como é que isso aqui vai funcionar. Mas já dá pra entender que é tipo um boost, né? Que o boneco tem. Que o boneco tem. É isso aí, ó. Tá vendo a barrinha lá em cima? Ela vai subindo conforme você vai detonar lá, ó. Aí ele estourou o boost de novo. Aí ela vai comendo. É isso mesmo. É, cara. Boss fight completa. É, boss fight completa. Caras, eu não sei. Tipo assim, eu gosto muito de jogos que mostram... Como é que fala, mano? Muitas coisas brilhando pra tudo quanto é lado. Menos assassins. Eu acho que o único jogo que eu... Que eu não gosto de tantas coisas brilhando e... É assassins. Do resto, né? Os demais eu acho muito, muito legal. Principalmente um jogo que tem o próprio nome. Fantasia, né? Cara, legal. Boss fight legal. Achei bacana eles divulgarem, né? Mas eu acho que já divulgaram bastante, né? Eu acho que já divulgaram bem. Não precisa divulgar mais, não. O jogo tá pra lançar, hein? Se eu não tiver enganado, galera. É dia... Entre o dia 24 e o dia 27 desse mês. Algo assim, mano. Depois eu tenho que ver. Eu não olhei direito. Mas, assim... Eu tenho certeza que é um jogo do estilo que eu gosto. Porque o que me... O que me fez curtir, né? Aparentemente. Pelo menos ficar hypado por esse jogo. É o lance dele ser bem hack and slash, né? Ele me lembra muito aí o próprio Devil May Cry. Eu acho que todo mundo, né? Que viu as primeiras gameplays desse game. Falando, putz... Final Fantasy a la Devil May Cry. E é isso mesmo, cara. A pegada desse game. Desse título, né? Do 16 em específico, né? Fora a questão medieval. Parece ali que vai ter também. A história com um enredo bacana de vingança. Tudo isso tá me chamando muita atenção. E eu não sei. Provavelmente esse é um game que eu não vou receber pra análise antecipada. A Square é muito complicada. Não vão mandar. Mas, tá? Se eu conseguir ele no lançamento... Não importa o meio. Mas no lançamento, vocês não tenham dúvida que a gente vai tá abrindo live aqui pra poder jogar junto de vocês, tá? Comenta aí se você tá gostando. Se você tá curtindo a cobertura que a gente tá fazendo de Final Fantasy XVI aqui no canal. Se você tá curtindo, né? O que eles estão soltando do game. Se é algo que te raipa. Se é algo que não te raipa. Se você curte esse tipo de game ou não. Se você é fã de Devil May Cry, certeza que tu curte. Mas caso não, comenta aí também. Tá bom, pessoal? Um beijo no coração. Sucesso. Até a próxima, se Deus quiser. E no momento que tá rolando esse vídeo, tá tendo live de Diablo 4 no canal, tá? Então, por favor, vai lá. Dá uma força pra gente. Vai ser um prazer te receber lá também. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.